Fala moçada, boa tarde, onde é que eu tô aqui ó, vou dar o pulinho aqui na Hobby, tive o grande prazer de ser convidado pelo pessoal da Hobby pra vir dar uma olhada aqui na estrutura deles, intermédio do meu parceiro aí o Will, né, Will Fimbing, e vim aqui conversar com eles, né, ver quanto que eles vão me fazer um caiaque, o Will falou que o preço tá bom, tá vindo produto novo mais barato, então tá aí ó. Tô aqui em Porto Belo, que é a sede da Hobby Brasil, né, que é a importadora oficial da fabricante Hobby lá nos Estados Unidos, e vou mostrar um pouquinho da loja aqui pra vocês, tava conversando com o pessoal aqui ó, eu vou mostrá-la, deixa eu pausar aqui e mostrar pra vocês. Ó galera, então aqui, tava conversando com o pessoal sobre os caiaques, esse aqui é o Compass, que é o caiaque carro-chefe da marca aí, e esse aqui eu nem sei o nome ainda rapaz, mas esse aqui é bruto hein, Pro Angler, esse aqui é o mais top de todos. Vamos mostrar pra vocês o sistema de pedal da Hobby aqui ó, que é o primeiro aí, pelo que eu sei que foi feito, né, olha aí que bacana, com aletas. Então eu tava me falando aí que é o mais rápido da categoria, que é o caiaque fudidaço, é o que tem de melhor no mercado, então certamente o caiaque é muito bacana. E tá chegando um novo aí, que provavelmente vai ser o que eu pretendo pegar, deixa eu ver aqui fora, que ali dentro o pessoal tá conversando, quer atrapalhar. Então tá vindo um novo aí que é o Passport, que é um menor caiaque, mas também é pedal, e que vai atender bem aí, um peso bom, né, um tamanho bom, fácil de guardar, fácil de usar, e tem a mesma estabilidade, o mesmo rendimento desses caiaques maiores. Beleza? Então, só um videozinho aí, pra registrar minha vinda aqui na Hobby Brasil, e vamos ver, né, vamos conversar com eles aí, ver se a gente fecha uma parceria, ver quanto que vai ficar pra mim, tentar fazer um preço bom aí, porque é um investimento, né, mas quem gosta de caiaque sabe que vale a pena, ainda mais o caiaque da Hobby, que é de muita qualidade, né, um caiaque muito reconhecido no mercado. E, pelo que eles estão me falando, esse Passport vem num valor aí que vai brigar com, no mercado nacional, pau a pau com todos os outros aí. Então, sendo o melhor sistema com preço bom, certamente vai vender igual água aí. Beleza? Então, vamos ver. Dependendo do que acontecer nas conversas, em breve, possivelmente, estaremos de Hobby Brasil pescando aí. Então, quem é caiaqueiro, já deixa o salve aí, que em breve, possivelmente, a gente vai pescar junto. Valeu! É isso aí, moçada, agora já tô em casa aqui, conversei com Cecília e com o pessoal lá da Hobby. Agradecer novamente o Will, por ter feito esse link, né, essa ligação entre o pessoal da Hobby comigo. Já tinha conversado com a Hobby no primeiro ano do canal, mas na época era outra pessoa gerenciando, a gente acabou não acertando detalhes. E agora, a princípio, vai dar tudo certo. Então, pelo que a gente conversou hoje lá, a Hobby tem interesse em fazer a parceria com o canal. E eu vou ter alguns benefícios pra aquisição, ou pra ter esse caiaque comigo, pra poder fazer as pescarias. Então, se tudo der certo, a tendência é que no próximo agosto, setembro, acredito eu que final de agosto, início de setembro, depois da feira, o caiaque já chegue e eu já possa começar a produzir conteúdo com o pessoal da Hobby. Então, é isso aí, galera. E esse projeto, eu quero que seja um projeto diferente do canal, um projeto que vocês vão acompanhar, digamos assim. Por que que eu digo isso? Porque eu quero que vocês participem. Como pra mim vai ser novidade, faz muito tempo que eu não tenho caiaque, eu já tive um caiaque há uns 4 ou 5 anos atrás, quando nem tinha canal, eu tive um safari, samurai, safari, não me lembro, da Brooding, bem lá no começo. Tinha Brooding e tinha esse aí, não, Hunter, Hunterfish. Hunterfish e o Barracuda. Eu optei por um Hunterfish na época, depois acabei me desfazendo. E só pesquei de caiaque, um caiaque emprestado no pessoal. Então, agora vai começar um projeto novo, onde eu vou... mudou muito, né? Os caiaques estão bem diferentes hoje. Então, quero começar de novo. Então, vai ser aprender a pescar novamente de caiaque. Claro, eu tenho pescado de caiaque algumas vezes, desde que eu tenho canal. Mas não com um caiaque meu, não do jeito que eu quero, né? Agora vai ser um caiaque meu, eu vou customizar ele do jeito que eu quero. Com os acessórios, tudo que vai dar pra fazer, eu vou fazer. E até eu já tô pegando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já tô até olhando aqui, ó. Eu vou ter que comprar um rack de teto pro carro, pra eu poder colocar o caiaque em cima. Então, eu tô dando uma olhadinha aqui. Tem um rackzinho mais baixinho, que vai ficar pelo menos esteticamente, não fica tão feio. Do que aquele que atravessa mesmo, assim. O que favorece é que o carro que eu tô agora, ele tenha esse rack já em cima. Aí é só comprar as travessas. Então, eu tô vendo umas aí, dando uma olhada. Pelo que eu vi, o caiaque tem 29 quilos montado, ou 35 montados. Tem que dar uma olhada. Então, tem que pegar essas aqui que eu entro 45 quilos, pra poder aguentar o caiaque, né? Então, vai ser isso. Eu vou mostrar pra vocês tudo, conforme for acontecendo a compra desse produto, a instalação desse produto. Como é que eu vou me virar, como é que eu vou guardar o caiaque. Tudo eu vou tentar mostrar pra vocês. Da melhor maneira possível. Vai ser desse jeito. Vai ser sem muita... Sem muita churumela. Vai ser gravar e postar pra vocês aí, pra ver a evolução desse projeto. Tem um da Thule, que eu achei aqui, só que é caríssimo. Coisa de 800, 900 mil reais. Então, galera, aceito dicas de todo mundo, recomendação, me ajudem aí. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu tenho à disposição, eu posso pegar... Tem um Compass lá, que vocês devem ter visto no vídeo aí. Eles deixaram à disposição, enquanto não chegar o meu, se eu quiser ir lá pegar pra pescar. Vamos ver se dá uma melhorada no tempo. Tá muito frio. Não é fácil. Ficar indo pra água no frio, ninguém merece. Então, eu vou esperar esquentar um pouquinho aí, mas eu vou ver se eu pego esse Compass lá pra... Depois que instalar o rack, né? Pra eu dar uma volta e pescar um pouco, pra conhecer o caiaque. Que eu ainda não pesquei com o caiaque de pedal. Não conheço. Então, vai ser a primeira vez. E eu vou ver como é que eu vou fazer pra guardar aqui. Tem que ver, eu vou ver se eu converso com o vizinho. Porque a minha garagem, ela não tem parede. Ela é uma garagem de meio. Então, fica ruim de colocar o caiaque. Vou ter que ver se eu consigo um lugar pra pôr o caiaque. Tudo isso eu vou ter que dar um jeito agora. Então, acompanha aí. Vai ser assim mesmo. Vou gravando e vou postando pra vocês. E me desejem sorte. Que seja um projeto que... Espero eu que dê certo. A Rob é uma empresa fantástica. Uma empresa de nome mundial. Aqui no Brasil eles estão muito bem. Eu sei que o produto deles é muito bom. O caiaque deles não tem o que falar. E esse passaporte... Porque assim, a Rob, ela tem produto bom. Mas ela era vista como uma marca muito cara. Porque realmente o produto é acima da média. Mas agora parece que esse passaporte vem pra ser um produto mais em conta. Tipo assim, o caiaque de entrada da Rob, que é top, né? O caiaque de entrada da Rob é do nível melhor do que todos que tem aí no Brasil. Porque tem o sistema de pedal exclusivo. Tem tudo isso aí que vocês viram aí no vídeo. E é foda. Os caras são fodas. São os maiores produtores de caiaque e de veleiros do mundo. Então não tem como dar errado. Então o projeto é feito pra ser estável. Navegar bem. Pelo que o Wilme falou, a velocidade de cruzeiro dele é maior que de todos. Então não tem o que falar. Os caras vêm pra arrebentar. E parece que esse Compass aí já é sucesso de mercado. E agora vai entrar com esse passaporte, que é um pouco mais em conta. Que pelo que eles me falaram, vai ficar no nível de preço dos outros do mercado, que tem pedal. E aí vai vender igual água. Beleza? Então acompanhem aí, me deem dicas, falem o que vocês puderem nos comentários. Me ajudem, me auxiliem. Que eu vou tentar fazer o melhor projeto pra vocês e mostrar o máximo que eu puder de caiaque. E vou andar com outros caiaques também. Vou testar, ver o que é bom, o que é ruim num, o que é ruim no outro. Me perguntem aí se tiverem dúvidas durante o projeto que foi acontecendo. Me perguntem e eu vou tentar mostrar pra vocês. A Rob disponibilizou todo o espaço lá pra quando eu quiser gravar lá. O lugar é bem bonito, dá pra gravar bem tranquilo. Então eu vou tentar fazer um projeto diferente dessa vez. Um projeto que vocês vão fazer parte. Vocês vão acompanhar comigo e fazer parte comigo. E chega de falar que já enjoou. Valeu pessoal, obrigado aí por acompanharem. Sigam o canal. Estamos voltando com tudo. Estarei na feira, dia 28, 29, 30 e 31 de agosto. E vai ser do caralho. Beleza? Valeu. Até mais. Tchau.